A hidrelétrica de Xinguó está instalada no Baixo São Francisco, entre os estados de Alagoas e Sergipe. A região é muito visitada por turistas pelas condições naturais de localização dos quênios. O Velho Chico é um gerador importante para o desenvolvimento de projetos de irrigação e abastecimento de água para municípios ribeirinhos. Segundo a Companhia Hidroelétrica do São Francisco, a Chesfi, Xinguó possui seis unidades com mais de 500 mil kilowatts de potência cada uma, com capacidade total de mais de 3 milhões de kilowatts. Além do potencial energético, a hidrelétrica gerava arrecadação de ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, para os dois estados. Depois de mais de 20 anos de disputa, o Supremo Tribunal Federal decidiu que os tributos da produção de energia elétrica no Complexo Hidroelétrico de Xinguó devem ser recebidos agora pelo estado de Sergipe. A decisão cabe recurso. O processo foi analisado no plenário do STF na última sexta-feira. O relator do julgamento foi o ministro Edson Fachin. De acordo com a decisão, as unidades geradoras de energia de Xinguó estão localizadas no município sergipano de Canidé de São Francisco e que Piranhas, em Alagoas, abriga apenas os vertedouros da usina, que são estruturas hidráulicas usadas para controlar a vazão da água. Fachin foi acompanhado por todos os ministros que levaram em conta uma perícia realizada pelo Exército Brasileiro. O município alagoano pode recorrer da decisão com os chamados embargos de declaração que buscam esclarecer pontos eventualmente omissos ou contraditórios do julgamento. Para o professor e pesquisador da UFAO Emerson Soares, a decisão do Supremo é preocupante. É um complexo ali que depende, que favorece os dois estados e que os dois estados contribuem. O critério usado pelo Exército Brasileiro para definir a fronteira é um pouco subjetivo. Talvez tenhamos que ter mais valores e variáveis agregadas para que justamente tenhamos uma decisão que beneficie ambos os estados e ambos os municípios, não prejudicando assim o lado alagoano. De acordo com o economista Diego Farias, essa mudança representa uma perda de arrecadação tributária para o estado de Alagoas de mais de 80 milhões de reais. Um estado como Alagoas, que eu posso até dizer um estado pobre, cada real faz falta. E perdendo essa arrecadação de 80 milhões, são menos políticas públicas, menos professores, menos creches, menos escolas, ou seja, é menos tudo. Então, menos arrecadação, menos serviço público para a sociedade. Um impacto grande também nas contas do município de Piranhas. Isso está relacionado ao ICMS e os royalties. O ICMS Piranhas recebe 25% desse ICMS, assim como o royalties que a prefeitura como um todo deixar de ter essa arrecadação, ou seja, ela já fez uma lei orçamentária com a previsão desse recurso que vinha. Agora, a única solução é cortar gasto, que a gente vê muito, que é o contingenciamento de despesas para a prefeitura não fechar as portas e manter os seus serviços essenciais funcionando. Deve ser recorrido, a gente vê muito no caso do Brasil e Paraguai, que é dividido. Aqui em Alagoas e Sergipe deveria ter um acordo econômico entre esses dois estados para que nenhum fosse prejudicado e sim todos ganhassem. A prefeitura de Piranhas informou que vai recorrer dessa decisão.